Renan, Renan, a torcida gritando, vai subir a bola na final, Brasil 2, Renan e Felipe, Brasil 3 e o Tinho e Franklin, primeiro ataque do jogo do Franklin, ele apinga essa bola, a bola pra fora, saque feito, recepção de bola, levantamento, ataca o Franklin, apinga essa bola, olha lá e a bola cai! Saque do Eutinho em cima do Felipinho, Renan levanta, Felipinho, vem no Shark! Bola paralela! É, nesse início de game aí o Eutinho e o Frank não começou bem não, mas nesse nível aí não pode deixar abrir não, porque depois é difícil pra pegar, hein, Gustavão? Verdade, 4-1, Felipe e Renan na frente, saque em cima do Eutinho, o Franklin levantou, vem o Shark! Tentou bloquear o Renan, não conseguiu! É isso, e vai pro saque! De novo o Franklin, vem o Felipinho, bloqueado! Franklin bloqueou no Shark! Bloqueio de Shark, veja aí! Que legal! É, rapaz, é assim que as coisas são, saque feito, recepção de bola, ataque, vem de novo, bloqueado de novo! O Felipinho foi, tomou no pé de novo! É, e com a lesão aí do Felipinho, ele pode estar com um pouquinho de receio nesse Shark ataque aí, o Frank já foi intimidou literalmente com dois bloqueios, né? É isso, 5-4, vem de novo o Felipinho no Shark! E dessa vez ele vira, empata o jogo, virada de quadra, 5-5! Vale ressaltar! Vai pro saque o Renan! Saque na rede! Renan, a torcida faz... Tudo igual, 6x6! Segunda música, não tem copia, não tem lugar, segunda música! É verdade, verdade! Não me coloque nessa bola dividida! Saque feito, recepção de bola! Vem embora o Felipinho no Shark! Passou! Passou pelo Franklin e virou a bola! Vamos lá, vai mais um saque! Renan saca! Em cima do Franklin, o tio levantou! Veio Franklin! Deu defesa do Renan! Contra golpe! Felipinho tentou passar essa bola no meio e fundo, cobertura, vem de novo o Franklin na cravada! Que bola é essa? 8-8! Cravada de meio e fundo! E ele mata a bola e fica olhando pra torcida! Que jogo é esse? Ele fica olhando em cada torcida! São todos os ingredientes desse clássico, irmão! Brasil contra Brasil! Final brasileira! Vai pro saque o Iutinho! Em cima do Felipinho! Renan levanta o Felipinho! Lá vem o Shark de novo! Defesa do Franklin! Contra golpe! Veio Franklin no meio e fundo! Buscou o Renan! Olha o Rally! Vem pro ataque o Renan na cravada! No meio e fundo também! Buscou o Franklin de novo! Lá vem ele! Franklin! A bola é boa! Virada de jogo do Iutinho! Franklin 9-8! Que defesa do Franklin nesse meio e fundo! Ele girou o quadril, conseguiu pegar de canhota! E matou a acelerada no meio e fundo! Vamos lá, vamos pro jogo! Vem o Felipinho! Essa bala no meio e fundo, deu defesa e voltou! Renan levantou! Felipinho! Bingo pra trás! Saque do Iutinho! Em cima do Renan! Felipe levantou! Vem o Renan! De novo pra trás! Cobertura foi buscar o Iutinho! Franklin levantou! Lá vem o Iutinho no Shark! E vira mais uma bolaça! 14 e 10! Eles têm o ponto do 7! Olha o movimento da perna, ó! Faz quase uma chicotada com a perna! O que eu falei pra você do Ron lá? Tem que afastar pra dar esse Shark! Ele ganha muito impulso e força! Pois é! Saque feito em cima do Felipinho! Levantamento! Vem o Felipinho no Shark! Renan saca! Pode ser o ponto do 7! Iutinho! Franklin levantou! Vem o Iutinho no Shark! Vitória de Iutinho e Franklin no primeiro 7! 15 e 11! Gustavo, é como eu tenho falado a competição toda, né? O World toda! Pra ganhar do Iutinho e do Franklin hoje tem que estar redondinho, errar pouco! Subiu a bola! Tá valendo! Iutinho saca! Em cima do Felipinho! Vem o primeiro Shark do jogo do Felipinho e fora! A bola do Felipinho foi um pouquinho pra trás a primeira também! Mais um saque do Iutinho! Vamos ver se acerta o Renan! De novo espetada! Bloqueado! Bloqueio do Franklin! Olha que bloqueio absurdo do Franklin! Autorizado, vai pro saque! Felipinho! Renan levantou! Vem o Felipinho no Shark! E vira essa bola! Renan saca! Em cima do Franklin! Iutinho levantou! Franklin, pingo de Shark! Foi buscar o Renan! Contra golpe! É ele quem ataca! Renan em cima do Franklin! Vem o Iutinho pro ataque! Lá vem ele na cravada meio fundo! Vai voltar! Tá em jogo! Felipinho! Bola essa bola no meio fundo! Levantamento! Contra golpe! Vem pra trás o Franklin! Vamos lá! Pro saque! Recepção de bola! Felipinho! Vem pro ataque! Tentou essa bola na diagonal no lobby! Defesa! Contra golpe! Vem pra atacar o Iutinho! Meio fundo! Tem bola também! Filipinho! Entra no lobby de novo! Iutinho nela! Franklin levantou! Lá vem o Iutinho! De novo! Realmente só se acontecer alguma coisa muito diferente pra Iutinho e o Franklin perder esse título aí! Saque feito pelo Franklin! Levantamento! Vem pro Shark! Vem pro Shark! Lobby de Shark! Lá no fundo do quadro! A cravada! Mais um ponto de Renan e Filipinho! É isso! O Filipinho sabe colocar muito bem a bola com o pé lá em cima! Muito consciente! 3-8! É o Filipinho quem saca! Vamos ver esse saque! Saque feito! Recepção de bola! Renan levantou! Filipinho! Defesa do Iutinho voltou! Renan buscou no fundo do quadro! Vai passar essa bala de graça! No fundo do quadro mais uma chance! Iutinho levantou! Franklin! Franklin! No lobby da paralela! Vira mais uma! 11-3! Ele é muito inteligente, né? Deu uma segurada! Ele já tinha dado dois pingos pra trás seguido! Renan tentou entrar achando que ele ia dar mais um e tomou nas costas! Jogando muito a dupla Iutinho e o Franklin hoje! A torcida aí eu acredito! Acredita no saque do Filipinho! Defesa de chilena! Foi buscar agora o Iutinho! Joga essa bola de volta! Renan levanta! Filipinho tentou meio fundo! Cobertura! Levantamento! Veio Franklin! 3! 12-3! 3 pontos separam o Iutinho e o Franklin do título mundial! Renan de segunda! Manda essa bola lá no fundo do quadra! Lobby! 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 Lobby do Renan e o Iutinho aí que ele fez acontecer! É difícil! É na final invictos, né? É isso! O único adotão invicta! 5! Saca em cima do Renan! Ele vai virar esse shark! Vira esse shark! Mata o primeiro match point! É, vamos lá! 6-14! Acaba quando termina, né? É isso! Só acaba quando termina! Torcida do Rio diz, eu acredito! Vai para o saque o Renan! Pode ser agora o ponto do título mundial! Renan no saque! Iutinho! Franklin levantou! Iutinho no shark! Renan defendeu! Felipinho levantou e passou de segunda! Vai ter um ataque o Franklin! Lá vem ele! Ficou na rede! Pode ser agora! Tem mais uma chance! Saque do Renan! Em cima do Iutinho! Franklin levantou! Pode acabar agora! Não acaba! É! Vamos com tudo! Rolou na fita e foi para fora! Não acaba! Veja só! A bola rola, a fita e vai para fora! Vamos tentar de novo! De novo! Pode ser o ponto do título! Renan no saque! Vem para o ataque o Iutinho! Pode acabar no shark! Acabou! Acabou! Sim! Iutinho e Franklin são campeões mundiais de futebol! 2, 7 a 0! 15, 8 no segundo set! Tinha que ser com a marca da casa! No shark ataque! Para fechar o trabalho! Iutinho e Franklin campeões mundiais no outro futebol! André Ferreira! É, não é à toa que eles são os campeões atuais, né, meu irmão? Jogam muito! Então, joga muito!